Bem, em 1993, a Universidade de Santa Cruz estava no momento anterior à criação da Universidade. Nós estávamos com uma comissão de acompanhamento do Conselho Federal de Educação, que nos colocou um desafio. Além de ter tudo aquilo que uma universidade na época tinha, eles nos colocaram que seria fundamental que nós tivéssemos um programa de pós-graduação em estrito senso, um mestrado. E esse desafio foi um desafio muito grande para a instituição na época, porque, para se ter uma ideia, nós tínhamos em torno de dois doutores na casa com tempo parcial e mais dois doutores que eram oristas. A titulação, portanto, muito pequena dos nossos professores para a gente pensar num programa. Eu era, na época, o coordenador de pós-graduação e pesquisa e extensão da universidade, o que vale hoje é a pró-reitoria. E era vice-diretor-geral das faculdades. O professor Wilson, que era o nosso reitor, me colocou a incumbência de ser o coordenador desse processo de criação do programa. Na época, eu tinha o curso de mestrado e, portanto, também não era a pessoa mais habilitada, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, topamos o desafio e saímos a pensar o que poderia ser o rumo que nós daríamos para esse programa. Como tínhamos uma carência de recursos humanos, a primeira ideia foi vamos fazer multidisciplinar, porque, assim, nós vamos ter a possibilidade de reunir vários professores da casa, com titulação, num mesmo programa. Então, o multidisciplinar saiu daí. E ficamos também pensando, na época, naquilo que era, quem sabe, a nossa grande fortaleza. Aquilo que nós fazíamos de melhor e tínhamos de melhor. O que nós tínhamos de melhor na época, enquanto instituição de ensino superior, do nosso ponto de vista, era a integração com a comunidade regional. Nós tínhamos uma participação muito grande em programas, por exemplo, de formação de professores públicos, sejam estaduais, municipais e também privados. Nós trabalhávamos com cursos de atualização de professores em toda a região. Então, essa integração com a comunidade escolar da região era uma das nossas fortalezas. Nós tínhamos integração com o setor empresarial. Trabalhávamos com algumas empresas fazendo pesquisas para elas. Também aí fomos buscar alguns embriões para o nosso programa. Nós tínhamos uma tradição na área do direito muito grande, curso de direito, um curso antigo da casa. E também nós tínhamos, vamos chamar assim, uma inspiração da nossa universidade, na Universidade de Juí, na Unijuí. Era uma universidade comunitária como a nossa e que também tinha uma grande integração com a comunidade regional. Eu digo isso porque a questão do desenvolvimento regional veio a partir daí, de uma ideia de que uma instituição, para mostrar toda a sua pertinência, ela tem que ter uma integração com a comunidade. A nossa extensão, portanto, era uma extensão bastante dinâmica e a gente buscou, a partir desses elementos, vamos chamar assim, buscamos inspiração para criar o nosso programa de desenvolvimento regional. Portanto, os afluentes que vão desaguar nesse estuário que é o programa de desenvolvimento regional foram esses. E, portanto, o contexto era um contexto de carência de recursos humanos, mas de grande integração com a comunidade regional. E, por isso, o programa de desenvolvimento regional acabou sendo o eleito para ser o primeiro programa Estrito Censo da Unisc. O nosso mestrado foi pioneiro em trabalhar essa temática no Brasil. Ele, neste sentido, abriu caminhos importantes. Por quê? Porque a universidade passou a ter essa possibilidade, a de colaborar com o desenvolvimento regional. Não só do ponto de vista de ajudar a pensar sugestões para a nossa região, mas pensar verdadeiramente sugestões para o desenvolvimento regional que possam ser aplicadas em qualquer lugar do país e do mundo. Nós trouxemos para cá, nesses 20 anos, experiências mundiais de desenvolvimento regional. E isso, certamente, possibilitou que a nossa instituição, o Estado, o Brasil, tivesse acesso a trabalhos, a metodologias que eram desconhecidas da nossa academia. Portanto, eu tenho certeza de que o mestrado tem sido importante para que se pense políticas públicas, mas que também se pense, as próprias regiões se pensem enquanto propositoras, protagonistas do desenvolvimento. Num momento em que a mundialização se coloca, não dá para simplesmente assistirmos passivamente, isso é, sermos simplesmente vítimas da internacionalização, da globalização, da mundialização. Certamente, nós temos um papel também de protagonismo nisso. E eu acho que o mestrado, hoje doutorado, ele tem colaborado nesse sentido, de que nós possamos também, não só receber influências, mas também mandarmos, enviarmos, criarmos influências, escola, tradição e em desenvolvimento regional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto